Olá, amiguinhos do Momento da Criança! Tudo bem, meus amores? Ué! De novo panelinhas? Gente, será que tem alguma turminha aqui dentro? Vocês me ajudam a descobrir? Por favor, por favor, vão ali nos comentários e escrevam quem vocês acham que estão aqui dentro! Será que é uma turma grande, pequena? Será que é a 1, 2? Nossa, agora... Nossa, eu tô tão curiosa! Eu quero ver quem tá dentro, gente! Ai, que legal! Será que é alguém que a gente gosta muito? Ai, eu vou olhar... Eu vou espiar, eu vou espiar! Mas antes de eu espiar, vocês vão lá e escrevam nos comentários quem vocês acham que estão dentro das panelinhas do Momento da Criança! Combinado? Já foram? Então vamos abrir, vamos abrir! Tcharam! Tcharam! Ah, açúcar! Ah, açúcar, 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 açúcar! Puxa vida! Ele não tem personagens? Ah! Oh, tia Cris! Tia Cris! Por favor, você viu os meus companheiros? Eu tenho uma missão muito importante pra eles, mas eu não tô encontrando ninguém! Eles disseram que vinham aqui para esses lados hoje para fazer uma reunião, brincar, fazer piquenique... Mas olha, eles sumiram, tia Cris! Você não viu o Macho, a Skye, o Robo, todos eles, tia Cris? Ai, Raider, eu não vi ninguém! Quando eu cheguei aqui hoje, no Momento da Criança, só tinha essas panelinhas aí! Eu fui abrir achando que tinha surpresas, personagens, amiguinhos, mas ó, só tinha açúcar! Tia Cris, tia Cris! Ah, que tal você olhar dentro do açúcar? Quem sabe a gente tem uma surpresa? Ai, eu não tinha pensado nisso, Raider! É mesmo, igual na piscina de açúcar, será? Ai, tomara, tomara! Eu vou tentar, Raider, com o meu super pegador! Quem sabe tem alguém aqui dentro! Eu tô sentindo alguma coisa, Raider! Ah, olha quem tá aqui! O Robo! Nossa, agora eu fiquei contente! Porque se o Robo tá ali, quem sabe aqui tem alguma coisa pra gente também, mais amiguinhos! Vamos ver! Vai lá, pegador! Tô sentindo alguma coisa! Tô sentindo alguma coisa! Tô sentindo alguma coisa! Tô sentindo alguma coisa! Quem será que está aqui? Vocês já escreveram nos comentários? Então escrevam lá qual é a turminha que está no nosso vídeo hoje! Tcharam! Ai, que lindo! O Chase, pessoal! E nessa panelinha, quem será que está aqui? Tô sentindo alguma coisa! Tô sentindo alguma coisa! É o Zuma! 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 Agora nós já temos o Rubble, o Chase e o Zuma! Faltam três panelinhas de açúcar Em qual panelinha vocês acham que está a Sky? Se vocês acham que está na panelinha amarela, escreva amarela Se vocês acham que está na panelinha branca, escrevam branca E se vocês acham que está na panelinha preta, escreva preta Combinado? Sim, ela pode estar em uma dessas três panelinhas Eu vou esperar vocês escreverem Já escreveram? Então vamos lá, panelinha amarela Se você escreveu panelinha amarela, é a sua vez de torcer Atenção! Muito bem! Quem escreveu panelinha amarela, acertou! Porque a Sky estava na panelinha amarela Que legal, Sky! Agora vamos ver quem está na panelinha branca Oi, Marshall! Que fofo! Estava com saudade de você, Marshall! Mas é lindo esse Marshall, né gente? Vocês viram que eles estão com roupinhas diferentes? Chapeuzinho e tênis? É porque eles estavam na floresta E agora, atenção! Ai, que lindo, que lindo, que lindo! É o Rocky! Patrulha Canina! Muito bem, meus queridos! Crianças, vocês gostaram desse vídeo? Deixe o seu like, então! Deixe o seu like, não se esqueça E clique no sininho! Um abraço! Do Raider e da Patrulha Canina Conto com vocês! Patrulha Canina, Patrulha Canina Nós estaremos prontos E basta ter problemas Não tem pra ninguém Tchau, 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 Tchau Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, 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 Tchau! Tchau, 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 Tchau! Tchau, 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 Tchau! Eu adoro casa na árvore! Pessoal, o Ryder está chamando! Nossa, mas que cedo! O que será que está acontecendo? Olá, Patrulha Canina! Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui mais cedo hoje. Eu tenho uma super notícia para vocês. Nós vamos viajar para o Torneio Canino! Uhul! Eu não acredito! Que demais! Vamos cair na estrada, baby! Espera vocês lá embaixo! Quanto recaminar, quanto recaminar, nós estaremos poucos. E basta ter problemas, não tem pra ninguém. Vão salvar o dia, Ryder sabe quem... Todos prontos para a viagem? Vamos cair na estrada! Oh, não! O que está acontecendo com essa pista? Está toda concessionada! Ué, por que nós paramos? Por que nós estamos parados? Será que aconteceu algum acidente na estrada? Sky, preciso que você sobrevoe a área e me diga o que está acontecendo lá na frente. Essa filhote vai voar! Olha só! É uma batida de caminhão! Por isso que a pista está toda interditada! Ryder, você não vai acreditar! É uma batida de caminhão! A pista está toda concessionada! Não acredito! Desse jeito, nós nunca chegaremos a tempo para o torneio canino! Essa é mais uma missão para a patrulha canina! Nem um trabalho é tão grande, nem um filhote é tão pequeno! Patrulha, eu chamei vocês aqui porque nós temos uma missão de emergência! Ocorreu um acidente na pista! Chase, preciso que você vá na frente escoltando o guincho do Rubble! O Chase está no caso! Rubble, preciso que você guinche o caminhão e libere a passagem! O Rubble está a força! Não se preocupe, pessoal! Em alguns minutos a pista já estará liberada! Que bom que vocês chegaram, Patrulha Canina! Uau, já liberaram a pista! Muito bem, Patrulha! Pronto para seguir viagem rumo ao torneio! Que bom que conseguimos chegar até ir para o torneio! Olha lá, o Chase vai competir! O Chase ganhou a corrida! Parabéns, Chase! Você é muito rápido! Muito obrigado! Que circuito maneiro! E é isso aí, galerinha! Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei! Se inscreve no canal e aperte o sininho para receber todas as notificações! Até a próxima missão! Tchau!